Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, vai continuar essa série do Fórmula 1 2017, bora lá mano, para o grande prêmio de Mônaco, infelizmente chegamos aqui ao grande prêmio de Mônaco e bora lá, não adianta chorar, não adianta sofrer aqui por antecipação, bora lá mano, para a corrida, antes para o treino classificatório e seguinte galera, eu não fiz muito treino, é o treino livre né, eu fiz apenas uma volta, concluí apenas, se eu não me engano, foram dois ou três programas lá de treinamento, porque mano, o meu câmbio já passou né, do 50%, está em 59%, mas eu vou tentar, ué, não, não é na verdade, é que não é o câmbio, agora sim 69% o câmbio, e falta apenas uma corrida para eu poder trocar esse câmbio tá, então eu dei uma abusadinha assim nas outras corridas, não nas outras corridas, mas sim nos outros treinos tá, eu fiz todos os treinos até agora, e o certo é escolher né, fazer uns três, quatro, ou fazer tudo em uma corrida, na outra corrida fazer apenas uns dois, três, ir economizando o câmbio né, pois o câmbio não tem como ficar trocando, igual aqui os componentes, beleza, eu até tenho que colocar os componentes novos aqui né mano, porque eu estava fazendo lá o treino, então eu tive que trocar para os componentes já usados, e vamos lá mano, vamos dar para a Mônaco, na primeira temporada lá em Mônaco, eu cometi um erro né mano, eu fui com o carro bem mais bem zoado, acabou estourando meu motor, dessa vez eu vou com o carro bom né, com os componentes bons, o problema mesmo vai ser o câmbio tá, 79%, na teoria tem como eu completar, essa corrida né, sem nenhum problema, fazer as seis corridas, mas vai ser bem complicado, tá, me deu soluço bem agora galera, é complicado né mano, bom, bora dar uma olhada aqui, eu tenho 1051 pontos, eu posso fazer aqui alguma melhoria, ah outra coisa aqui ó, nesse progresso de competências principais, eu consegui o desenvolvimento simultâneo, que é exatamente esse daqui, ao reorganizar as equipes de trabalho de cada setor de maneira mais eficaz, agora eles poderão trabalhar em duas melhorias por setor simultaneamente, então eu posso colocar, no caso eu vou dar um exemplo aqui, e requisito do desbloqueio ali, conclua 10 programas de treino, com uma pontuação perfeita, então eu venho fazendo né, muitos programas de treino, e o que é bom né, ajuda aqui também, para bloquear e desbloquear o outro, eu vou precisar de 50 programas de treino, com a pontuação aí perfeita, eu vou poder trabalhar com três melhorias por setores aqui, são práticas otimizadas de trabalho, aumenta a capacidade de produção, tá, isso aqui não há limite, eu posso fazer quantas coisas eu quiser, é claro, que eu preciso ter aí os pontos de recurso né, que são os dinheiros aqui, que eu uso para fazer isso, então no caso, vai eu desbloqueei esse primeiro, eu posso no caso, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse 2 mil ali, eu poderia fazer esse e esse daqui, tá ligado, os dois juntos, mas infelizmente eu não tenho esse dinheiro, tá, a maioria falou para eu dar uma atenção aqui na aerodinâmica, então vamos aqui na aerodinâmica, esse daqui está indisponível, podemos fazer esse daqui né, que é o carga aerodinâmica dianteira, que vai deixar o nosso carro ali mano, em 1, 2, 3, em quarto lugar, entre os desempenhos de aerodinâmica, eu acho que é isso né, aqui indisponível, aqui também podemos desenvolver, vamos ver qual ganha mais, esse ou esse, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa hein galera, a mesma coisa mano, esse daqui 2 semanas, esse daqui também 2 semanas, é tudo bem igual, bom então mano, vamos colocar esse daqui, depois eu parto para os outros, sabe que aqui é onde eu menos fiz coisa, então vamos desenvolver esse daqui, na próxima semana né, no próximo grande prêmio, já deve estar ok, beleza? Eu poderia né, se tivesse dinheiro, eu poderia pegar mais esse daqui, mas faltam aí pontos de recursos tá, bom bora aqui voltar, eu acho que é isso né galera, eu acho que é isso, vamos agora para Mônaco, aí depois temos aquela sequência que eu julgo ser bem boa né, sempre falo velho, eu sempre falo isso, nosso começo da temporada é bem ruim, mas vai até Mônaco, depois de Mônaco velho, conseguimos ir melhor, pois temos aí Canadá, que é uma pista que eu gosto, Azerbaijão também, Áustria também, aí vem Grã-Bretanha, Hungria, tem umas pistas meio zoadinhas né, na minha opinião, aí depois volta com Bélgica, Itália, Singapura, Malásia, todas as pistas bem boas tá, então é o divisor de águas né, foi na temporada passada, e deve ser nesse também, já que eu não consegui nenhum pódio ainda, acredito eu que depois de Mônaco vamos tentar né, vamos conseguir algum pódio, beleza? Bom galera, então é isso mano, bora lá para a classificação, para o Q1 aqui em Mônaco. Estamos aqui no mítico circuito de Mônaco, para a sessão de classificação dessa tarde, que já está para começar. Esse é o tipo de pista que devora os pneus traseiros, pelo menos é o que dizem os pilotos mais experientes do que eu. Administrar os pneus é fundamental aqui, especialmente os pneus traseiros. É muito fácil superaquecer e desgastar os pneus traseiros, que são muito exigidos nas curvas de baixa velocidade. A Lotus tende a brigar com o desgaste de pneus, assim como a Ferrari. De fato, a maioria das equipes vai sofrer de um jeito ou de outro. Beleza, bora lá então mano. Não precisamos pegar pesado nessa sessão, deve ser fácil para a gente alcançar o ritmo da classificação. Olha lá, o Jeff mudou mano, o Jeff mudou ali mano, bem legal velho, finalmente eles conseguiram fazer o Jeff falar outra coisa, e tinha que ser em Mônaco né. Bom, não tem o que mudar, vou com esses pneus mesmo né. É Mônaco galera, então bora lá mano diretão. Vamos aí tentar fazer uma boa volta não né, vamos tentar aí completar uma volta. Já seria grande coisa aqui em Mônaco velho. Para quem não acompanha o canal há muito tempo, não me viu correndo em Mônaco, me viu correndo nas outras pistas, achou fogo mal nas outras pistas, vocês não viram Mônaco velho, na moral. Então vambora, vambora, acelerar aqui, tentar me concentrar ao máximo, para não errar velho, não bater, é só isso que eu peço. Essa curva, Essa curva é desumana. Essa curva aqui é desumana, mano. Essa daqui é depois do túnel e é lá da reta de chegada. São três curvas que poderiam não existir, na moral. Vamos embora. Um 16, velho, o tempo do massa. Essa claridade na cara, essa curva também é próximo da desumunidade. Ah, já deu limite de pista. Maluco, maluco, velho. Que curva ridícula. Ah, tenta abrir outra volta. Tentar não, né? Vamos abrir outra volta. Vem a curva da reta que eu falei. Essa daqui, essa próxima aqui, ó. Essa curva também, mano, é bizarra. Não tanto como as outras duas. Então vamos lá. Tentar abrir mais uma volta. Dá pra ter uma noção de tempo aqui, ó. Passamos um 16, um 17, um 8. Meu Deus. Música, bota. Música. Vamos lá. Música. Fica de boa aí, Jefferson Fica de boa, maluco Vamos embora hoje Pioramos bem a última volta, hein, mano Ah, essas batidinhas, mano Olha essa curva, olha essa curva, velho Tá com sete décimos ali Bom, subiu pra sétima, podia estar mais um segundo aí de vantagem Vamos fechar, vamos pra fechar, vamos pra fechar Um quatorze, alguma coisa, foi isso? Caraca, eu dei umas duas batidinhas ali, galera Tô suando, eu sou em Mônaco, mano, é incrível Tá, tem o dano da asa, né, o reparo da asa ali, mano Beleza, pula aí o tempo de reparo Vamos ver se temos algum tempo ali para completar mais uma volta Caso seja necessário, né Vamos dar uma olhada aqui Bom, por enquanto, um quinto lugar Mas por quê? Porque ninguém mais foi pra pista Só por isso, galera, só por isso Bora dar aquela acelerada É, por enquanto Bom, por enquanto Por enquanto Nada, né Por enquanto décimo quarto lugar Somente o Exxon foi pior ali Mas ninguém foi mais pra pista Agora a galera começa a ir pra pista Décimo sexto lugar E quando abrir mais uma volta É Mônaco, né Bem curtinho Eu vou tentar mais uma volta, galera Vambora, mano Vambora tentar passar pelo menos para o Q2 Para largar ali em décimo quinto lugar Porque largar em Mônaco ali atrás Nossa, mas é muito difícil, mano Largar na frente é complicado Imagina largar atrás, velho Vamos lá, temos que abrir essa volta Em 20 segundos Vai dar de boa A única coisa boa de Mônaco é isso, né Você pode sair faltando um minuto 30 segundos Que dá pra você terminar Pra você abrir a volta Vamos lá, concentração Os tempos do Nico estão melhores que os seus Nico está mais rápido que nós Tempo muito alto ali Comecei bem a volta Mas depois eu caí Não sei o que rolou ali Bom, faltam dois minutos Para terminar o treino Estamos na zona de desclassificação Vamos lá, KDF Bom, passamos aí Três segundos mais rápidos Do que nossa última volta Décimo sétimo lugar Já era esperado, né Já era esperado Até coloquei um capacete aí Para homenagear Mônaco Mas não adiantou Não adiantou nada O Huckenberg passou aí Em nono lugar Mas então o Huckenberg Foi para o Q3 Para o Q2, na verdade E tá aí Pela primeira vez Não passamos para o Q2 Não passamos para o Q3 E vamos largar em décimo sétimo lugar Agora É contar com a sorte Contar com as punições, né Para tentar largar melhor Do que décimo sétimo lugar Mas é normal, tá galera É totalmente normal Largar nessa posição em Mônaco Eu seguro demais, mano Eu não batia Dei umas batidinhas Umas raladinhas Não cheguei a bater forte Mas eu perco muito tempo Porque, velho Eu tenho muito medo Dessa pista Então eu não acelero tanto Como eu aceleraria Em outras pistas Como no caso Eu acelero lá No Azerbaijão Também é pista de rua Também é fechada Mas é completamente Jogável lá, né Mônaco, mano É impossível Mas vamos lá Vamos lá para a corrida Ver o que acontece O automobilismo progrediu muito Desde o primeiro Grande Prêmio No começo do século XX Temos carros mais rápidos Circuitos mais seguros E pilotos de grande categoria Que dedicam suas vidas ao automobilismo Mas sempre voltamos pra cá Esta ainda é a vitória mais desejada Da Fórmula 1 Continuamos com o inabalável E charmoso Grande Prêmio de Mônaco O incrível circuito de Mônaco Para todos os efeitos Se manteve praticamente inalterado Desde sua primeira corrida em 1929 Os carros mais rápidos da era atual Garantem que as 19 curvas Que passam pelo cassino E passam perto da costa de Mônaco Continuem emocionantes como sempre Uma volta de 3.4 quilômetros Percorre praticamente o país todo Mas sempre a poucos centímetros Dos muros que podem acabar com uma corrida Nesse dia bem chuvoso Tenho comigo um homem que sabe O que é trabalhar nessas condições complicadas Anthony Davidson Como a experiência com pista molhada Na Fórmula 1 É diferente em relação A outros tipos de corrida Sinceramente não vejo muita diferença Sabe, além da diferença de velocidade Que assusta Quando você tem os carros turismo De categorias diferentes na mesma pista Pilotar na chuva é pilotar na chuva É claro que a maior diferença nesse caso É o cockpit aberto da Fórmula 1 Por um lado, sem capota Os pilotos sentem mais o frio e a umidade Por outro, é bem mais fácil tirar a água do visor Do que limpar um para-brisa sujo Então, de todo modo A coisa é bem complicada para todos Beleza, galera Fala aí, Jeff Não banque o herói Nassante Devolto Por favor, estamos no meio do pelotão E só precisamos ficar inteiros É, no meio do pelotão não Estamos atrás do pelotão E para ajudar um pouco Tá acontecendo o quê? Aconteceu o quê? Tá chovendo, mano Tá chovendo aqui, mona Ou seja, ferrou, ferrou muito, mano Ferrou demais Eu acho também que a Coldmaster Eles arrumaram, né? Aqueles problemas de punições Porque faz tempo, hein? Faz tempo que não temos uma punição Quase do grid inteiro aí Então, não sei, né? Não sei se é cedo demais Não sei o que aconteceu Mas acredito eu que eles tenham, sim Arrumado isso, tá? Infelizmente, né? No caso de hoje Porque vamos largar aqui Em décimo sétimo lugar Não tem estratégia, né? Já que vamos largar aqui na chuva Vou colocar aqui 21.3 voltas Tá de boa Bora lá, mano Para a largada Beleza! Bora lá, então Para a largada, mano Nunca é fácil largar em mona Ainda mais aqui atrás Ainda mais debaixo de chuva Mas vambora Quasei o solto antes Largamos Largamos Tem Stroll Tem Alonso Tem que viagem Tem as duas Salva, ele tem lá de atrás Vou dar aquela arriscada Rukenberg Sempre me ferrando A estratégia do Rukenberg É igual a minha, mano É quando eu calar para fora Ele sempre faz Seu seme, me ferro Décimo segundo lugar Temos algumas posições Eu vou meter para dentro aqui Para cima do Rukenberg Vamos, Rukenberg Vamos, Rukenberg Me fecha não, maluco E a treta com o Rukenberg Continua conseguindo Trapassar Décimo lugar Quando nunca é fácil Ultrapassar, né? Então temos que Aproveitar qualquer espacinho Para tentar ultrapassar Já que é impossível Galera, aqui Olha essa curva Olha essa curva Ia ser proibida Essa curva, cara Você é louco Os carros nem andam direito Quase um carro empurrando o outro Ali Quase deu rodo Quase deu rodo Segura Segura Vamos para cima do Pérez Vamos para cima da forcinha O Rukenberg vem ali atrás Segura Beleza Agora vem a curva complicada Só uma raladinha ali do lado Está de boa Vamos embora Galera Monaco na chuva Não é fácil Sério, velho Não é nada fácil Não sabem a raça que eu estou aqui Olha que foi uma volta Não cometei Deu uma volta ainda Ia falava Vamos para cima do Pérez Mas não dá, mano Talvez ele naquela reta ali Depois da curva Onde eu ultrapassei também O Rukenberg talvez dê para chegar Mas é complicado demais Demais O esquema aqui é Tentar sobreviver aqui em Monaco Tentar não bater Fiz boa Fiz bem aquela curva agora Que é raro Como eu falei que poderia tentar ultrapassar Mas já estava a diferença Não está tão grande a diferença não, mano Poderia ter tentado sim O que eu tento agora É arriscar demais, né Arriscar demais Dar aquela segurada Aqui então é mais impossível ainda Essa curva para mim não existe Na moral Para mim acho que é a pior curva Acho não É certeza que é a pior curva aquela Isso é louco Todas são ruins, né A maioria das pistas aqui em Monaco São ruins Mas aquela Em especial É desumano o bagulho Vem que essa daqui também é bem dificinha Viu Ah, foi mal Não deu, não deu Não deu para seguir ali, galera Não deu, mano Foi mal aí, Pérez Não pediu para eu devolver a ultrapassar Para devolver a posição Não vou devolver, não Quando você fala alguma coisa irregular Ultrapassar de irregular Eles falam, né Para devolver Não foi o caso Vou embora Vamos embora Nono lugar aqui em Monaco Aí você pergunta Ah, faltam poucas Faltam poucas voltas Faltam um total de 20 apenas 20 voltas Do grande prêmio de Monaco, mano Para que tantas voltas Por que não 15 10 voltas Por que não 5 voltas, velho É demais, né, mano É demais, ó O que eu fiz bem aquela hora Eu fiz mal essa agora, né Já foram dois avisos Certeza que eu vou ser punido Isso é uma coisa que é Certeza Não tenho dúvida nenhuma disso Hum, já sai Tinha, segura Usou o carro, não Usou o carro, não Boa Tá de boa Ah, que dificuldade Ainda mais na chuva Galera Que dificuldade, mano Olha isso Olha isso Olha isso, mano O que faz a curva desse jeito Só que é geral, né, mano Geral faz isso E sem ficar nada Por enquanto Que é raro Mas raro demais Não tem safety caro Em Mônaco, mano Como assim Na primeira volta Na primeira curva Mano, essa daqui Também é bem zoada, né Caraca O que consegue fazer Essa curva de boa, hein Na moral Deu uma leve batidinha ali Obrigado, Jeff Eu tô ligado, Jeff Já fala umas coisas óbvias Em momentos tensos Me deixam com raiva Mortal dele Mas nós é brother, né Calma, segura Vambora Vambora Que eu tô começando a fazer um pelotão Aqui atrás de mim, mano Peles tentou colocar do lado Mas não vai ser louco Não seja Não seja louco Peles Ah, meu Deus Que dificuldade Que dificuldade O Hockeyback foi esperto Colocou do lado ali Tô ouvindo Infelizmente, Jeff Tô ligado Quer que eu faça o quê, mano? Vou entrar não As ruas tão zoadas Tá Dá uma balanceada ali, mano Olha os caras Já na frente Do listão, mano Fogo, mano Que eu vou perdendo Perdendo não só a concentração Mas vou perdendo a vontade Aqui em Mônaco, velho É, todo mundo, né Todo mundo tem uma pista Que odeia A Mônaco e a minha Não tem jeito Galera fala Mas a time treina A time treina, mano Primeiro que eu não tenho tempo Para treinar Segundo que eu posso Ficar treinando Mas não vai dar, cara Não dá Não bate Não é que eu não bate Uma coisa com a outra Então, é, não bate Mano, eu e Mônaco Não combinamos Eita, maluco Tá mais chovendo, né Qualquer freadinha que eu dou O carro dá uma espalhada E aí é o que? É muro do lado Não tem nada do lado Só tem muro Chegar com o carro Todo arrebentado Ele vai ter que fazer Um martaninho de ouro Depois, né O Renault O carro vai estar suado Só que eu não estou Nem tão mal, hein, mano Eu não estou Nem tão mal Mas aí, olha lá Para cima São quantas voltas? Foram quatro Essa é a quinta Completando a quinta volta Completando a quarta E abrindo a quinta Até complicado É, muito complicado Quase suada, hein Vou embora, mano Quase suada mesmo Vambora As ruas amarelinhas Estão ali Verde e limão, né Verde e limão Não é muito bem Isso que eu Esperava, pronto Só para deixar igual ali Claro que não foi de proposta Mas agora assim Ficou igual ali, mano É, está me prejudicando, hein Está me prejudicando demais Já o bico aqui Asa Boa, pelo menos O Ruckerberg não está conseguindo chegar Tem um pelotão ali atrás Bem maior E, velho Com mais dificuldade do que eu Eu, pelo menos Estou pontuando, né São três pontinhos Se eu não me engano Mas já é, claro Alguma coisa Mas o problema é Cinco voltas Apenas cinco voltas Parece que eu estou Um ano aqui Porque eu já estou suando Eu já estou com dor no dedo E é mona Que é só mona Que faz isso comigo Nenhuma outra pista faz É incrível Está me concentrado Uma volta Só para vocês não falarem Não, você está concentrado Vamos lá Foi pior, né Foi pior eu me concentrar Foi muito pior Porque eu não consigo mais fazer curvas, galera Opa, cuidado, Ruckerberg Cuidado, Ruckerberg Eu não vou brincar Eu estou ligado que você também não vai Maldito Ruckerberg, hein, mano Maldito Ruckerberg Eu vou colocar do lado dele Vou colocar do lado dele Sim, por que não? Ele não colocou do lado também? Vou colocar do lado também, Ruckerberg É isso, mano É assim que funciona a parada, mano Não somos amigos Nem gosto muito de você, cara Ele colocou do lado No momento que não podia Eu também, eu acho Sei lá, podia Aqui no Monaco é complicado, velho Não tem onde ultrapassar Então todas ultrapassagens Parece que são ultrapassagens de risco, né O Jeff sempre fala no túnel Mas é burro também, viu? Ah, não estou conseguindo fazer mais curvas, galera Não estou conseguindo Tá, então Primeira advertência Acho que é a primeira advertência da temporada, né? Talvez em 2017 O Jeff, eu já fui penalizado Ele falou que se eu continuava Você é penalizado? Ele está com delay O Jeff ali Bom, se eu brigar Eu vou ir para o Box Ou não vou Mas o Box Acaba com ele De qualquer jeito Então vamos embora, mano Vamos embora Na raça Tá difícil, velho Eu trocando Não vai ficar mais fácil, não Olha que o oitavo lugar Ele foi embora Mas de um jeito Eu não pego mais Tá muito difícil Tá muito difícil Fazer aquela curva Acabou, né? Não tenho mais nem bico Não tenho mais nem asa ali Tudo vermelho, mano Ah, meu Deus O que mais é incrível É que o K-Bag Não tem muito espaço ali, né, velho Então, nossa Agora gera Agora não tive nem o que fazer, mano Ai, Mônaco Como que eu te odeio, Mônaco Velho, você não tem noção Do meu ódio por você Se você fosse uma pessoa, Mônaco Olha quem está aqui atrás Carlos Sainz aqui atrás Mano, está impossível Estava impossível fazer curva Estava impossível fazer curva Estava muito impossível fazer curva Não vou falar que eu não esperava, né Porque eu já esperava isso Ué, era o K-Bag O K-Bag Passou ele ali É, meu capacete Diferente Meu capacete Homenagem a Mônaco Não foi suficiente para Passar por Mônaco, né Infelizmente, galera Aconteceu O que a maioria aí esperava Não deu Simplesmente não deu Poderia ter entrado no box Poderia ter trocado a asa Poderia ter saído Eu poderia ter batido de novo Eu poderia ter entrado de novo no box Daí poderia se repetir Poderia virar um loop Infinito Até o final da corrida Eu completaria lá em último lugar Talvez Não deu Infelizmente Não deu E é isso, né Não uso flashback, mano Então Já era abandonar a sessão Tchau, Mônaco Até a temporada que vem, mano Que desempenho fantástico da Ferrari Incontestável Anthony Davidson O que acha que fez a diferença hoje? Acho que a consistência foi fundamental hoje Uma coisa é ser rápido Outra é ser rápido Volta após volta Após volta Quem consegue fazer isso Aproveita os erros dos outros Sem cometer muitos erros próprios Essa abordagem faz a gente ir longe na pista Então Lá vem eles agora Para subir ao pódio Em qualquer lugar no mundo As bandeiras do cavalo empinado Dominam as arquibancadas E hoje não é diferente É a Ferrari Mais uma vez No lugar mais alto do pódio Beleza Até então Mais uma vitória Do Sebastian Vettel Mais um terceiro lugar Mais um pódio ali Para o Raikkonen E segundo lugar Para o Neil Sammott Espero que o Huckenberg Tenha tido mais sorte Tenha completado a corrida E pontuado, né Agora vamos ver A classificação dos pilotos É um bom resultado Para Sebastian Vettel Que avança ainda mais No topo da tabela Anthony Davidson Vamos falar do melhor piloto de hoje Quem você indica? Para mim o Pascal Wehrlein Estava num nível acima dos outros hoje Ele foi decisivo nas ultrapassagens Foi agressivo na estratégia E trabalhou muito bem Para ganhar posições Vejamos como está a situação No campeonato de construtores A Ferrari chegou ao topo da tabela Foi ótimo ter vocês conosco Neste fim de semana Espero que tenham se divertido Tanto quanto eu Tchau Até a próxima Beleza então galera Então é isso Não deu Não deu Mas não é novidade Não ter dado Porque Monaco é uma pista Que além de não ir bem É uma pista que eu não gosto Então fica mais complicado ainda Aí você pergunta Se desse para pular Monaco Você pularia? É claro que eu pularia É claro É óbvio que eu pularia É uma pista que eu não gosto Eu corro Em respeito a vocês Porque o que eu queria mesmo É parar o carro ali do lado Encostar e tchau Vamos para a próxima corrida Como eu disse Todos aqui né Todos temos uma pista Que não gostamos E a minha pista é Monaco E a minha pista é Monaco Ainda mais debaixo de chuva Velho Complica demais Mas complica muito E se você está me criticando Acha que é fácil Mano Corra em Monaco Na chuva Se você não tem um jogo Compre o jogo E vá lá Mano Corra Para você ver Como é complicado É muito complicado Tanto que nos comentários Mano Sei lá 90% dos comentários Das outras coisas de Monaco Falam Que não gostam de Monaco Não gostam de correr em Monaco Gostam de assistir Monaco Mas não correr Eu também sou assim Eu adoro assistir Corrida em Monaco Pois sempre tem alguma coisa Sempre tem algum acidente bizarro Como teve lá Nesse grande prêmio De Monaco Do Palmer Ficou virado Ele virou Algum carro lá Então mano Se é difícil para os pilotos Profissionais Para os jogadores profissionais Imagina para mim mano É bem mais difícil Beleza Bom Bora dar uma olhada aqui Primeiro lugar Para Sebastian Vettel Segundo lugar Para o Hamilton Terceiro lugar Para o Kimi Raikkonen Quarto lugar Para o Bottas Quinto lugar Para o Verstappen Sexto lugar Para o Ricardo Sétimo Grosjean Oitavo com o Nono Pérez Em décimo lugar Fechando ali O Nico Huckenberg Conseguiu somar Um pontinho Pelo menos Um pontinho Aqui para a Renault O que já está bom Melhor que nada Classificação Caímos aí para sétimo lugar Monaco ferra a vida Ferra demais a vida Mas estamos próximos ali Do Kimi Raikkonen Que é o quarto lugar Então claro Nada está perdido São apenas aí Nove pontos de vantagem Então tem é claro Como chegar Mundial de Construtores Aqui velho Quarto lugar ainda Renault Com esse pontinho ali Do Huckenberg Não adiantou muita coisa Mas fomos aí Para 51 pontos Mas bom galera Então é isso Estou ficando por aqui Amanhã Teremos uma corrida Normal Com o tempo normal Pelo menos assim Eu espero Já que não estamos Tendo tantos acidentes Os carros não estão Tão agressivos Mas é claro Pode acontecer Mas claro Que não vai acontecer O que aconteceu Aqui em Mônaco De eu bater Sei lá Eu bati quantas vezes Esse carro De batidinhas Umas 10 vezes Em 3, 4, 5 voltas Então é muita coisa Eu sei disso Eu concordo com vocês Mas quem sabe Quem sabe um dia Eu consiga Fazer aqui Mônaco Eu fiz 2016 Eu demorei também Umas 3, 4 temporadas Para conseguir completar Uma corrida em Mônaco Com 17 será a mesma coisa E é isso galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Pela visualização E até mais